Eu sei que é sempre isso, mulher Eu conheci, e tantas vezes eu também Com criança eu chorei, fechei a porta sem querer Quando morria o que deu, as vezes tu, as vezes eu Brincamos tarde e depois, por esse amor que é teu e meu Mas por hoje, que nós dois, as vezes tu, as vezes não Brincamos sempre, qualquer razão Palavras sem nenhum valor, pequenas portas do amor E tantas vezes tu também, por me choraste alguma vez E com meus feitos eu tequei, que eu choro triste, mulher Tu me ensinaste a compreender, que o nosso amor só vai crescer E com meus braços te ensinei, que só assim posso querer As vezes tu, as vezes eu Brincamos tarde e depois, por esse amor que é teu e meu Mas por orgulho, que nós dois As vezes sim, as vezes não Brincamos sempre, qualquer razão Palavras sem nenhum valor, pequenas portas do amor Ai, que que sim, as vezes não Brincamos sempre, qualquer razão Palavras sem nenhum valor, pequenas portas do amor Brincamos sempre, qualquer razão